Boa noite a todos Se me permitam eu vou ler um trecho de um pequeno livro Um livro que eu estou lendo Vou virar aqui a câmera Que é o Amigos de Deus São José Manuel Escrivá Eu cito ele em diversas ocasiões E ele nesse livro diz o seguinte Sobre o papel do cristão na política Vou ler Permitir-me uma breve degressão Que vem perfeitamente ao caso Jamais perguntei a nenhum dos que se aproximaram de mim O que pensava em matéria de política Não me interessa Com essa norma da minha conduta Manifesto-vos uma realidade Que está metido no âmago do Opus Dei Aqui com a graça e a misericórdia divinas Me dediquei completamente Para servir a Igreja Santa Esse tema não me interessa Porque vós, cristãos Gozais da mais plena liberdade Com a consequente responsabilidade pessoal Para intervir com o mais Vos aproverem questões de índole Política, social, cultural Sem outros limites Que os estabelecidos pelo magistério da Igreja Só ficaria preocupado Pelo bem das vossas almas Se saltásseis essas fronteiras Já que terias criado Uma nítida oposição entre a fé Que afirmais professar E as vossas obras Então eu vou-lo faria notar claramente Este sacrosanto respeito Pelas vossas opiniões Enquanto não vos afastarem da lei de Deus Não entendem Os que ignoram o verdadeiro conceito Liberdade que Cristo nos ganhou na cruz Qual? Libertate Christus nos liberavit Da liberdade com que Cristo os libertou Os sectários de um e de outro extremo Esses que pretendem impor Como dogmas As suas opiniões temporais Ou os que degradam o homem Ao negarem o valor da fé Colocando à mercê Dos erros mais brutais Então isso aqui é um trecho De uma homilia dele Ele leu no Correção 60 A grandeza da vida corrente Vou te mostrar aqui Muito bom Estou voltando, virando Então gente A verdade é essa Nós temos que afogar o mal Com a super abundância do bem Não é com raiva Não é com palavrões Não é com argumentos ríspidos Com falta de compreensão Do contraditório Que nós vamos ganhar essa Tá gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.